Abertura já para o Vicente. Olha o lançamento do Suflávio. Corre atrás dela, o Maia com um pé de bola lá na área. Chega para cortar o Xandão. Olha uma tocada ali na frente para o Éder Loco. Foi desarmado. Segue o jogo. Jogada normal, entendeu o árbitro. Alex Reinaldo tocando ali para o Xandão. Mais atrás. Abertura já foi feito. Olha o Elano, de longe, a batida. Tiago Ribeiro dominou. De longe, ameaçou bater. Caminhou um pouco mais. Tocou para o Elano, tocou no contrapé. Forte. Dois a dois, o placar da Vila. Está subindo aí duas vezes o Xandão. Cielo Fernandes. Tira o David Ibraes. Ali o Ricardo Oliveira subiu. Lucas Crispim chegou. Na verdade o Renato foi quem desviou de cabeça. O Ferraz está pedindo o Elano. No meio, livre, Elano. De primeira, bateu. Ela foi de... Uma grande defesa do goleiro do Solmento. Vem o Rodrigo Andrade. Novo levantamento lá para dentro. Tirou de lá o Xandão. Autorizado o Dênis. Faz o levantamento lá para dentro da área. De novo, tirou o Xandão. Está ganhando todas pelo alto. Vicente são ofensivos. Faz o facão. Parca errado a defesa do São Bento. Olha o São Bernardo chegando. Tira de qualquer jeito o Xandão. Muita para o Vicente. Vem cruzamento para a área. Tira o Xandão. Lançamento para o Lúcio Flávio. Chegou o Xandão para cortar. A bola chegando com o Lúcio Flávio. Brigou por ela. Sobra do Maicon. Insistiu o Xandão. Tirou da Lí. A Lí. Não recebe de volta. Toque na frente. Lúcio Flávio. Dá de costas para o gol. Girou. Bateu de pé esquerdo. Travado pelo Xandão. Rafael Cruz. Olhou para a área. Fez o cruzamento. São Bernardo chegando com o Maicon. Subiu o Lúcio Flávio com ele. Xandão. Tem para o ataque de novo o São Bernardo. Xandão tirando para o São Bento. Tem para o ataque de novo o time do São Bernardo. Rafael Cruz faz o levantamento para a área. Subiu o Xandão para tirar de lá. Preferiu o Denis. Fez o cruzamento na área. Tira de qualquer jeito o Xandão. De frente para o gol. Chegou o Xandão. Me encarou. Foi por baixo. Roubou bonito. E na bola. O gol ali que domina. Sai jogando. Colocou aqui para o seu setor ofensivo. Buscando o Tardelli. Ele fez o domínio. Ali a proteção. Xandão vai em cima dele. Veio por baixo. Tira de qualquer jeito. Protegeu, quase o Elber chegou ali pra tomar Mas aí veio o Luan e tomou E tocou por cima, um xandão, tirou E o árbitro deu falta, já cobrado por o time do Guarani Entrou pra dentro da grande área, xandão, chegou cortando Tentaram apoiar o time do Nacional, ele desce colocando a bola ali no seu setor ofensivo Chegou xandão, na raça tirão No setor de meio campo, briga por ela Marcão Ficou na sobra de bola, que linda bola lá na direita Vai lá, xandão, na presença Jogada do Luan, lá pelo lado esquerdo Bateu, cruzado, o Elber, a chance, tirou de lá o xandão Guarani, quando vem trabalhando por ali o time do Guarani Colocou bola pro seu setor ofensivo Subiu xandão, cortou pro time do Nacional Bota lá do outro lado é pro Pablo, o Pablo que já tem cartão amarelo Na bola dividida subiu, subiu por ali, xandão, cortou Cala atrás com o goleiro Giuliano Pé canhoto pra botar, botou de um lado pro outro Lá no campo contrário, foi xandão dessa vez Hoje jogando seguro ali o xandão Estando ali o meio campo do time do Nacional Já colocando bola pro terreno Chegou xandão, esparrama tudo e joga lá no setor ofensivo Sardelli correu, bateu o rasteiro, voltou pra ele Chegou Celcinei, brigou por ela Xandão, no complemento, rasga de qualquer maneira O único adversário que tinha entre os dois Tentão Nacional novamente no seu campo de defesa Cortou Rafael Silva, ficou para xandão Subiu de cabeça contra a marcação 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal